Estamos falando aqui apenas de danos materiais. E a questão do bom exemplo continua sendo também muito batida aqui na edição da tarde da Gazeta News. Esta semana nós mostramos aqui também durante a edição da tarde os casos de descarte irregular de lixo aqui na nossa capital. E a nossa equipe registrou também nesta quarta-feira mais um flagrante. E novamente no Jacintinho. Você acompanhou durante a semana a Porlani Santos indo ali à avenida principal a Coronel Paranhos ali no Jacintinho. Uma avenida de alta movimentação de veículos em que tinha muito lixo espalhado na calçada. Que acabava obrigando os pedestres a ir para a Coronel Paranhos mesmo disputar um espaço com os veículos naquela oportunidade. Desta vez a nossa equipe através do WhatsApp foi acionada. E a Porlani vem agora em nossa programação para trazer todos os detalhes. Aqui no telão colocando a Porlani Santos para mostrar essa péssima educação que nós como maceioenses estamos todos os dias colocando aqui para o público. Lixo jogado fora do local ideal. Até quando hein gente? Até quando? Porlani explica pra gente. E a gente está de volta aqui no Jacintinho. Desta vez na rua Santa Margarida em frente à escola municipal Professora Jerusa Costa Lima. É mais um chamado da população para que a gente possa fazer o flagrante de descarte irregular de lixo. Olha só gente, aqui nesse ponto onde a gente está vendo esse descarte irregular, a gente encontra metralha, lixo doméstico e olha só gente, pneus também sendo descartados de forma incorreta. E o porquê que a gente chama atenção a respeito do descarte irregular do pneu? É que nós estamos numa situação, num momento em que a própria Secretaria Municipal de Saúde está acendendo um alerta para o aumento do caso de dengue da nossa capital. Então, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nós tivemos um aumento de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é um dado muito alarmante. E aqui, como a gente pode ver nas imagens, tem lixo doméstico, tem potes, embalagens de margarina que ficam acumulando água. E isso realmente é um risco para a contaminação, para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e de outras arboviroses. De acordo com os próprios moradores da rua, nós conversamos com eles, eles não quiseram gravar entrevista, mas eles contaram para a gente que antes todo esse lixo era descartado naquele paredão ali, naquele imóvel, nesse paredão daquele imóvel. Depois que o proprietário do imóvel fez uma reforma, fez a calçada e proibiu a colocação de lixo naquele lugar, a população, então, passou a fazer o descarte irregular aqui nessa rua. E olha, em contato, inclusive, com o pessoal aqui da escola e com os moradores também aqui da rua, eles já informaram que tem muitos ratos, que inclusive já teve moradora que já foi picada por escorpião exatamente por conta do descarte irregular de lixo, né? A gente vai sempre aqui frisando para vocês sobre os riscos que isso pode causar à saúde em diversos pontos, não só pela contaminação de doenças por conta de animais peçonhentos e de roedores, mas também por conta do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, da zika e da chicogunha. Com imagens de Flávio Santos, Pornane Santos, para a Central Gazeta de Notícias. É óbvio que isso é um retrato da péssima educação que os maceioenses têm apresentado. Todos os dias nós estamos levando a nossa equipe para esses pontos de descarte irregular de lixo para mostrar essa realidade. Vasos sanitários sendo colocados, recipientes, né, muitas vezes usados para poder também concentrar alimentos, como margarina, por exemplo, restos de materiais de construção também sendo jogados fora do local adequado. E é óbvio que quem convive com o lixo na sua porta vai sofrer as consequências também e os impactos na própria saúde. Principalmente quando estamos falando da presença de animais peçonhentos. Estamos falando de escorpião, de ratos, de baratas no local. Tudo isso potencializa. E o que é pior, como a Pornane Santos acabou de colocar, também a proliferação de dengue. Estamos com vários casos de dengue, alguns inclusive sendo suspeitos os casos e outros já confirmados. E que isso tem levado, sim, uma ação muito mais efetiva das autoridades, através dos veículos de comunicação, em fortalecer para a sociedade, né, os nossos cuidados, os nossos deveres como cidadão. Então, nós precisamos utilizar, sim, o nosso espaço de uma forma adequada. E como sempre digo na edição da tarde aqui da Gazeta News, os maceioenses não podem ver um terreno. Se você encontrar qualquer terreno, pode ter certeza que no dia seguinte ele já vai ser espaço para poder o pessoal estar jogando lixo. Como se não tivesse aqui a chamada coleta regular, feita pela Prefeitura Municipal de Maceió, nem os pontos fixos também para esse tipo de descarte. Cara, coloca esse resto de material na mala do carro, dá um jeito de você tirar do local, que fica muitas vezes a poucos metros da sua casa. Você está colocando a sua vida em risco e prejudicando a vida da comunidade. Até quando nós vamos precisar mostrar? A sociedade insiste em dar esses péssimos exemplos de uma falta de educação. E como sempre falo, processo é cultural, gente. Não tem para onde. Não adianta o apresentador estar falando sempre aqui, porque amanhã a nossa equipe estará de outro ponto da cidade, mostrando mais uma vez, lixo fora do local adequado, ou seja, prejudicando a saúde da sociedade. O Paulani volta daqui a pouco, aqui nesta edição da tarde da Gazeta News, com mais informações. Olha aí um caso inusitado, mas uma ação também...